Olá, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor Gabriel e hoje estou aqui, né, trazendo pra vocês este vídeo, né, falando que agora eu estou, né, consegui um gravador, né, esse daqui, vocês estão vendo? Cadê? Eu consegui ele, né, não sei porque ele é da China, né, mas aí eu vim falar que eu estou aqui, né, em nosso canal, né, dia 25 agora, né, hoje é 21, né, dia 25 agora, é a grande festa de 200 inscritos. É, já tive presença confirmada, né, do Batcraft, né, então, temos a presença dele e o canal está com 200, aqui está 209, porque o meu YouTube é bugado, mas está com 213. Então, galera, se inscrevam no canal e até os próximos vídeos que eu vou estar trazendo aqui pra vocês. E aí E aí Tchau.